Fala galera, fala fofos e fofas! Você que está assistindo o meu canal ou veio aí de algum link que eu postei em alguma rede social é o seguinte em abril eu estarei lançando um projeto de educação musical dentro de uma contação de história com mais de 50 atividades hoje eu vou deixar pra vocês a atividade 8, 9 e 10 é uma atividade baseada no livro Ouvido Pensante de Schaefer Essa primeira atividade o nome dela é Refletindo sobre o som e o silêncio então antes de você começar a iniciar a aula você vai pegar uma fita, retirar um pedaço colocar essa fita na boca enquanto você vai organizando o espaço onde será realizada a atividade as crianças irão estranhar e vão perguntar a você o que aconteceu tio ou tia, o que aconteceu pra você estar com essa fita na boca? você está doente? você perdeu a voz? a criança vai ficar curiosa pra saber ali o que está acontecendo porque você não quer falar porque você só está fazendo gestos e mímicas pra organizar o espaço e aí o que é que você vai fazer? depois de um tempo você vai retirar a fita e vai promover uma reflexão a importância do silêncio dentro de sala de aula, durante as atividades a importância do silêncio pra saúde dos nossos ouvidos explicar também que quando as crianças gritam não é legal também ir pra voz então tudo isso você pode abordar com essa atividade pra encerrar você pode realizar uma atividade de morto ou vivo você pode pegar algum objeto sonoro ou um apito ou uma flauta e produzir um som se você não tiver esse material você pode colocar também ali pra tocar algum áudio e você realizar essa atividade se você tiver um instrumento de percussão cantar uma música com as crianças foi na estrada, buscaram o meu chapéu no momento que você parar todo mundo vai ter que ficar parado essa atividade, essa brincadeira é muito comum então as próprias crianças a maioria já conhece porque já brincou só que ela está complementada por uma atividade de reflexão sonora na segunda atividade de treinando os ouvidos você vai perceber o som como é que você pode realizar essa atividade você pode pegar uma venda fazer aí de EVA no caso essa aqui foi feita de feltro e eu coloquei um elástico aqui atrás e você pode realizá-la de várias formas uma forma que eu encontrei que também trabalha a questão da deficiência visual é o seguinte você coloca a venda na criança enquanto todo mundo está na rodinha você vai pedir pra alguém tocar algum objeto sonoro e a criança ela sozinha terá que identificar o som e caminhar até onde se encontra esse som a segunda opção que você tem na realização dessa atividade é pedir que um amigo levante e faça um guia a criança que está na roda vai tocar o objeto sonoro a criança que está com a venda vai tentar identificar aonde está esse som e o guia irá ajudar a guiar a criança que está com a venda como é que você pode direcionar essa brincadeira o guia ele terá que bater do lado direito quando a criança tiver que ir para o lado direito para encontrar o som para o lado esquerdo aonde a criança se o som estiver no lado esquerdo para a frente quando ela precisar andar mais para trás e bater nas costas do colega quando ela tiver que ir mais para trás quando for para baixar pede para bater na cabeça que aí a criança vai ter que abaixar para procurar ali e pegar o som a terceira atividade de treinando os ouvidos é sons agradáveis e sons desagradáveis nessa atividade você pode fazer o seguinte você vai entrar na sala e vai fazer o canto de entrada ou canto de acolhida de uma forma diferente você vai pegar algum objeto sonoro e bater bem forte e cantar bem forte a gente levou do lado mas o canto não morreu a intenção é fazer com que a criança que está ali no momento da roda ela reflita sobre aquele momento tio ou tia o que aconteceu? por que você está batendo alto? por que você está cantando alto? então você vai produzir um som que soe desagradável para a criança e aí ela vai ter aquele momento de reflexão o que está acontecendo por que o tio ou a tia está batendo forte ali no tambor ou no objeto sonoro ou está cantando alto você irá fazer novamente uma reflexão com as crianças a respeito daquele som se aquele som foi legal se foi muito alto se foi baixo se aquele som é legal de ouvir é agradável ou desagradável provavelmente as crianças irão dizer que o som é um barulho o som é muito alto o som é desagradável de ouvir e aí você promove novamente uma reflexão a respeito desses sons que são produzidos alto demais e que prejudicam aí os nossos ouvidos como eu falei eu vou deixar passo a passo por escrito aqui você vai poder baixar todas as atividades vendo esse vídeo e lendo as atividades passo a passo você vai poder aplicar tranquilamente na sua aula e é isso pessoal quem gostou indica esse vídeo aí para algum colega ou passe essa informação para quem está precisando ou se inscreve no canal e deixa seu like se gostou também vai aqui compartilhando após você aplicar essa atividade o que é que deu positivo o que é que não deu se você teve alguma dificuldade em aplicar essa atividade que a gente vai respondendo valeu valeu O que é isso?